Fala galera, e aí, beleza? Tô aqui, ó, com esse painelzinho de avião aqui, ó Chevrolet Cruze LT 2011 Aqui o sonzinho tocando Agora são meia-noite e 54 Vocês podem ver aqui Vou ligar aqui o piloto automático Tá, botar uma velocidadezinha aqui baixinha pra gente andar Tá aqui, vamos marcar aqui 70, pronto Aí galera O Cruze tá aqui Tô andando tarde porque eu fui em Tabuna aqui minha cidade vizinha pegar uma mercadoria que chegou agora de madrugada de São Paulo Aí Tô aqui, vim no Cruze Tem um tempinho quando ando com ele que esse carro tá ficando com minha mulher Ela que tá ficando no dia a dia Eu tô ficando com meu peijãozinho vermelho Até vender aí pra comprar o Omegão do Faverani Tá Aqui tão andando no álcool Tá, tá aí Uma média aí de 9.1 Tá É... Na cidade Ele consome mais, né Coloquei álcool só pra ver como é que se comportar Certo Mas tá aqui Devei a iluminação no painel aí de noite Tá E como é que tá Como é que tá o funcionamento dele aí Tá marcando ali no Cesta marcha, tá Que eu tô andando no manual Mas aqui Mas aqui eu vou botar aqui no automático Ele ia ser comportado totalmente diferente, né Porque ele Como é que diz Ele Pelo menos no manual Ele consegue manter mais um Uma economiazinha assim Andando embaixo a rotação Mas vou deixar aqui Vou dar uma acelerada aqui Pra vocês verem O comportamento Pena que não marca no painel, né Como é que ele Como é que Em que marcha que tá Né Fica em D direto Às vezes a gente se passa um pouquinho Em que marcha que o carro tá andando Tá Mas no manual É muito bacana também Tá Você consegue ter um comportamento legal do carro Tá Ele Tem uma passagem legal também Mas Ele Trabalha levinho Se no manual A gente Passar a marcha com 2 mil gigas aqui Vou deixar aqui no Tá aqui no manual Tá Aqui ó Aí Segunda Terceira Quarta Ele passa tranquilo Aí Quinta Tá Aqui eu tô passando no manual Tá Porque se eu colocar ele Né Ele reduz sozinho Né Também No Como vai pirando o freio Pra não quebrar a mola aqui agora Olha aí Ele reduz sozinho pra segunda Aí vamos Aí se eu passar ele com 2 mil giros Ele Trabalha não dá tranco Trabalha certinho Quer ver? Fica aqui Tá em manual Aí Ou tá no Automático Aí você vê que em 2 mil giros Ele baixa aí Tá vendo Você tá só um toque no acelerador É a forma mais Tranquila de dirigir ele Com um pouquinho de economia Né Já que não é um carro Tão econômico Vamos ver Vamos lá Aqui Aí Aí ele vai passando Tá vendo Só com o pé cheirando O acelerador Aí ele vai passando Aí Aqui eu já tô na Aí tem que botar no manual Pra ver que mais é que tá Já tô na quinta Aí ele vai Tranquilo aí Sem Sem dificuldades Tá Trabalha liso Trabalha tranquilo Sem Sem forçar Sem Dar tranco Tá Aí Tá na terceira Quarta Quinta A sexta dele já é mais longa Agora é mais na margem de descanso Na estrada mesmo Você trabalhando com ele no automático Ele Toda hora reduz pra quinta Qualquer toquezinho a mais Se você desacelerador Ele reduz Tá Às vezes na estrada É que quando eu viajava com ele Eu deixava ele no manual Na sexta Tá Pra não ficar subindo É O giro toda hora Qualquer ladeirinho que pegava Né Você tá na senha 140 150 Você Tocar um pouquinho mais no acelerador E já reduzia a quinta Já aumentava E Consequentemente Meio consumo também Mas ele é Legalzinho Deixa Só Passar aqui Essa Curva aqui Depois do que vai Vou dar uma Uma esticada aqui Você vê no painel Aqui Só o O giro subir Rapidinho Vamos lá Aí vocês verem de novo Como é que vai Ele trabalha com O giro baixinho Passa aqui Esse Esse carro aqui Vamos lá Só que eu vou quebrar Mola Agora eu vou dar uma acelerada Um pouquinho pra ver Legal um pouquinho de som aí Pra depois não ter problema De 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 Exatorais Tá vendo Ele dá uma Uma esticada Zinha boa Tá Tá no automático Já passa Essa curva aí De novo Pra A gente Dar uma Outra sobradinha Lembrando que Está dando Uma hora da manhã Vamos lá Vou dizer que tem um quebra-molazinho Ele na frente Quando quebra-mola A gente Estica de novo Aí Quebra-mola Aí Vem outro Quebra-mola Vamos lá Aí Agora vamos dar outro Esticado Vamos lá Ele deu um Supapozinho Tá Que meu pé escorregou Do acelerador Que eu estou bem afastado Do banco Acostumado com o acelerador Do Fusca E do E do Peugeot Pisei na pontinha do acelerador O acelerador escorregou Aí Já sabe né Aí ele deu esse Supapozinho aí Bom Vamos lá Bom Ele Estou aqui Na sexta marcha Ele está 100 por hora Trabalhando com 2 mil giros Tá Tem sexta marcha Vamos ver Aí a sexta marcha Está aí A 100 por hora 2 mil giros Então Fica bem Vamos ver aqui De novo agora Vamos passar Deixa eu fixar aqui Aí Aí Agora aí Vamos lá É ver Aí dá uma Só para Boa Curva Aí Mas deu para ter uma ideia Mais ou menos De como é que o Cruze Se comporta aí De noite na estrada É complicado Eu dirigi e filmava Mas no celularzinho Porque Balança um bocado Você fica distraído Mas É bacana Legal É gostoso O carrinho Que tem um Um torque legal Que tem uma puxada boa Para dar uma Uma sopradazinha De vez em quando É É bacana Aqui Passar outro Quebra-mola Tem outro Quebra-mola Ali na frente Tem outro Aí na frente Vamos lá Vamos lá Ó É bonzinho Né Carrinho gostoso Não estou usando madeira No dia a dia Minha moleque está usando Mas ela anda devagarinho Tranquila Calma Para fazer um videozinho externo De ler Para você ver os raladinhos Como é que já está Os para-choque ralado As rodas raladas Mas é assim mesmo Valeu galera Fica com Deus aí Certo A gente se vê depois aí Tchau, tchau